Sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central, em que a gente traz a nossa análise, a nossa opinião, o nosso veredito sobre o mais recente filme, jogo ou qualquer meio de entretenimento que a gente acredite que está valendo a pena uma análise. O tema da vez é nada menos que o antecipadíssimo The Last of Us Part II, esse jogo que está aí na boca dos gamers há muito tempo, está muito esperado, é a sequência de um dos jogos mais amados da história, talvez o jogo mais bem analisado do Playstation 3, e todo mundo estava com expectativas altíssimas. Ele foi o centro de grandes polêmicas recentes devido a vazamentos, e vazamentos que deixaram todas as pessoas putas, falando de lacração, falando que a história é uma merda, falando que o jogo é uma porcaria, e agora, depois de todas essas polêmicas, e depois de muitas e muitas horas de gameplay, porque o game é longo, a gente finalmente já tem um posicionamento e já tem uma opinião pra dar pra vocês. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora, eu e o Artie, a gente vai dar pra vocês a nossa opinião, o nosso veredito de The Last of Us Part II, depois que nós dois jogamos dos nossos Playstation 4, não é mesmo, cara? Exato, cara, eu joguei em live com a galera, foi divertido pra caramba. O jogo é 880, né? Você pega gente amando e gente odiando. Você ainda pode dividir o jogo em duas coisas, você pode dividir o jogo em história que estão amando e história que estão odiando, e também gameplay que estão amando e gameplay que estão odiando. Então, cara, esse jogo aqui é um divisor aí, vai ter provavelmente muito debate aí nos comentários, muita gente concordando, discordando, e é disso que a gente gosta, porque se você não tem a sua própria opinião e a gente não discute, o mundo não vai pra frente. Exato, a gente tá aqui pra dar a nossa perspectiva, né? Você pode concordar ou não, mas eu convido você também a deixar a sua opinião nos comentários se você jogou, beleza? Vale lembrar que essa vai ser uma análise sem spoilers, a gente não vai falar nada em relação a detalhes da campanha, detalhes de gameplay que você pode se surpreender, então não se preocupe se você ainda não jogou o jogo, e se você jogou ou se você tá cagando pra isso, eu convido você também a assistir o nosso outro vídeo da Central que a gente vai fazer um vídeo falando justamente da história de The Last of Us. A história é ruim, a gente vai fazer um vídeo falando de spoilers e debatendo, dando a nossa opinião, porque na boa, galera, como a gente falou, é um puta de um divisor de águas. A história de The Last of Us 2 é muito divisora, então a gente vai dar a nossa opinião mais só naquele vídeo, beleza? Em relação a isso. De qualquer maneira, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, vamos lá, pra você que não tá ciente, The Last of Us Part 2, sequência de The Last of Us 1, jogo de Playstation 3, um dos jogos mais adorados, amados e mais bem aceitados da história, é um puta de um jogo de sobrevivência em que a gente joga como Joel, em um mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis, protegendo uma garotinha chamada Ellie. No Part 2, agora a gente joga com a Ellie, ela já cresceu, ela já tá basicamente uma adulta, e após os acontecimentos do primeiro jogo, a história é que Ellie vai se envolver em uma grande história, um grande arco de vingança e redenção. Ela quer vingança por um acontecimento horrível que traumatizou ela, que deixou ela acabada, e agora ela vai viajar pelos Estados Unidos, ela vai chegar até Seattle pra conseguir essa vingança, ela vai matar todo mundo no seu caminho até conseguir o que ela quer, e é uma história que justamente quer fazer você pensar sobre isso, pensar na violência, pensar na vingança, até onde uma pessoa chega pra conseguir o que ela quer, pra conseguir justiça. o jogo é exclusivo de Playstation, a gente jogou no Playstation 4, o Wii jogou no Playstation 4, eu joguei no Playstation 4 Pro, ele foi lançado em 19 de junho de 2020, e ele tá aí por full price, né? Se você for comprar ele, ele tá aí por 250 reais em média. Beleza? Vai lembrar que ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, elementos stealth, violência com zumbis e violência com outros humanos, e cara, é o jogo mais recente da Naughty Dog, então tem tipo uma mistura de gráficos e mecânicas fodidas dos seus jogos anteriores. Então, antes da gente falar das mecânicas e da jogabilidade, vamos falar do principal motivo que muita gente vai comprar esse jogo, que é o modo campanha. Como eu falei, o modo campanha desse jogo teve um puta de um vazamento nos últimos meses, vazou tipo muitos detalhes, e a galera zaralhou, a galera espalhou spoiler, a galera ficava zoando nas redes sociais, tentava contar spoiler pra todo mundo, tentava foder tudo, isso porque muita gente tem aquela questão de guerrinha de console, parece uma criança retardada de 2 anos de idade, que fica mimimi, se joga uma merda porque dá outro console, eu vou estragar essa experiência. Isso é galerinha chata, que me encheu o saco, mas tinha uma pessoa que realmente tava reclamando porque realmente não gostou dos vazamentos, não gostava do rumo da direção que a história tava levando. Sem falar que teve muita gente falando que tinha o que? Lacração pra caralho no jogo. Ai, a L é lésbica. Ai, tão falando que tem personagem trans. Ai, a mina é bombada. Então, galera, eu e o White a gente jogou a campanha e agora, como eu falei, é muito divisora, mas pelo menos algumas coisas a gente pode passar pra vocês sem dar spoilers. E pra começar, White, a campanha é boa ou ruim? Ai, vamos lá, difícil falar disso. Bom, se você pegar a campanha por completo em questão de gameplay, as coisas do primeiro jogo estão ali. Você tem as mecânicas do primeiro jogo, você tem aquele combate stealth, você ainda assim pode meter louco, você tem variedade de armas, você tem uma movimentação muito boa. Inclusive, no trailer que a gente viu lá do The Last of Us na E3, as gameplays, a gente falava cara, esse jogo aqui não é verdade. Tipo, graficamente esse jogo não é verdade. Porque aí a gente tava, mano, tava muito bonito, tava muito bom. E realmente, a campanha vale a pena sim ser jogada pela gameplay. Mas, em questão de história, a gente já tem que falar. Pelo menos pra mim, eu não gostei da história. Eu não gostei do rumo que a história tomou, eu não gostei de como foi feito o desenvolvimento dos personagens, eu não gostei de como foi o final do jogo principalmente, que eu acho que é o grande impacto que você tem na hora, tipo, peraí, eu joguei esse tempo todo, eu joguei esse jogo inteiro e esse é o final? Então, tipo, sabe quando você sente assim que você queria mais, você queria algo diferente, você esperava uma coisa e aconteceu outra. Então, é algo assim que não me agradou nem um pouco, né? A gente tem, claro que a gente vai fazer um vídeo com spoilers e a gente vai trazer, tipo, todos os arcos, trazer todas as perspectivas e tal, mas, resumindo, sem spoiler, porque eu não posso dar nenhum spoiler, eu não gostei da história do jogo. Pra mim, se você chegasse pra mim e falasse assim, ó, White, você compraria o jogo hoje se você soubesse que a história era assim? Eu falaria pra você que compraria pela gameplay e pra fazer análise, mas se fosse só pela história, eu acho que não. Essa é a grande questão, galera. Eu diria que em aspectos técnicos, em questão, tipo, como a história é contada, as cutscenes, as animações, as transições, os efeitos, as experiências, toda a campanha do jogo é maravilhosa, é foda pra caralho, os acontecimentos, as coisas que você passa, é um puta de um jogão com uma puta da campanha. Acho que do começo ao fim, é um jogo de altíssima qualidade de história, é muito foda. Inclusive, você vai, por exemplo, andando pelo mapa, você encontra notas e cartas de outros sobreviventes que contam histórias sobre o mundo. Então, assim, em questão de campanha, em questão de história, esse jogo é maravilhoso, é perfeito. A qualidade dele é, assim, igual. Entendeu? Só que a questão é, como o White falou, cara, o rumo que a história do jogo leva é insatisfatória. Basicamente, quem jogou, acho que a grande maioria vai confirmar, o final é uma porcaria porque não é o que ninguém queria. Você não recebe o que você quer no final do jogo. Não é um final que ninguém tava esperando, não é um final que ninguém queria, é um final decepcionante. Parece que é um final que não valeu nada a pena, tá ligado? Esse é o grande problema de The Last of Us. Mas, apesar de ter uma qualidade absurda, de ter experiências incríveis, você fica com um puta de um vazio no final do jogo, que você pensa, porra, mano, foi pra isso? Eu passei por toda essa dor, pelo sofrimento, pra isso? Dá aquela tristeza de saber que esse jogo podia ser, tipo, um dos melhores jogos da vida, como foi o primeiro jogo. E, tipo, por um aspecto do jogo, ele deixou a desejar, tá ligado? Tipo, sabe, tu fica aquele sentimento de, putz, cara, podia ser aquela obra-prima, tá ligado? Mano, as questões de emoção, amor, família, sobrevivência, as coisas pesadas e duras que acontecem nesse universo violento, todas essas coisas estão ali, entendeu? Se você tá procurando pela relação de pai e filha, pseudo-filha do Joel, tem ali. Se você tá procurando a questão do lado humano, de você ver a Ellie, que é uma menina que passou por muita merda, finalmente namorando uma outra pessoa, uma garota, né? A Ellie é lésbica, cara, a Ellie é gay. Que era já sabido, né, desde o primeiro jogo, né? Quem já sabia. Mano, você vê a maneira que a Nari Dog trata o relacionamento dela, é lindo, cara. Então, assim, todos esses temas humanos que a Nari Dog trouxe no primeiro jogo, tá tudo presente. Temas humanos, temas de reflexão, pensar, tipo, vale a pena isso? Essa violência toda vale a pena? Por que eu estou fazendo isso? Como é duro viver, tá ligado? Ou então, tipo, as coisas macabras e nojentas e violentas e revoltantes que rolam num apocalipse. Pessoas se matando, pessoas matando inocentes, pessoas matando crianças. Tudo isso que tinha no primeiro jogo, tem no segundo. Só que, como a gente tava falando, apesar de ter tudo isso, o rumo que a história leva é uma bosta. E é por isso que tá todo mundo reclamando. Então, assim, se uma pessoa vira e fala que a campanha de The Last of Us é uma bosta, esta pessoa está certa e errada. Ela está certa em partes. Porque a história em si leva um rumo muito bosta que ninguém gostou. Mas é uma qualidade do caralho. E mesmo eu não gostando, eu recomendo pra qualquer pessoa jogar, porque é uma experiência única, apesar de tudo. Exato. Eu acho muita injustiça também você chegar e falar o jogo é uma bosta por completo por causa da história. Eu sei que as pessoas jogam The Last of Us muito mais pela história pra saber o que é a continuação do primeiro jogo. Porque a gente cria um emocional pelos personagens e a gente quer saber a continuação. Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim. Longe disso. Mano, sinceramente, Lionel, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas pra mim, esse aqui é um dos melhores gráficos que eu já vi. Mano, a gameplay funciona muito bem. Então, assim, você querer limitar o jogo apenas à história porque você não gostou do rumo dela, você não gostou do final, é uma coisa. Mas você não pode generalizar o jogo inteiro. Exato. É injusto. Exato. O grande erro aqui foi o cara que escreveu a história. Acho que é o Neil Druckmann. Eu não sei o que ele quis fazer aqui. A real é que a Naughty Dog foi ousada pra caralho em querer fazer isso. Ela criou personagens que a gente vai jogar... Personagem não. Personagem, né? No caso da Hebe, que a gente vai jogar com ela. Que a gente acaba ali, né? Tendo um sentimento meio de raiva por ela, né? Então, mano, eu diria que as pessoas têm que começar a perceber que os jogos são uma junção de coisas, certo? E muita gente fica puto com a gente quando a gente faz isso, né? Quando a gente tenta ser, tipo, justo de todos os lados, né? A galera mais radical, tipo, ah, se uma coisa é ruim, então sempre vai ser ruim. Não tem jeito disso ficar bom. Mas não, galera, não. Eu não gostei da história, mas eu ainda assim recomendo o jogo. Sim. A história, apesar de ter um final muito bosta, apesar de ela ter um rumo muito ruim, a história é foda. A história tem uma qualidade absurda. E, cara, o que eu mais respeito de longe nessa história é o que você falou. A Naughty Dog foi muito ousada. Apesar de muita coisa ser ruim, na minha opinião, eles deram umas experiências únicas. Experiências que você nunca vai ter em nenhum outro jogo. Experiências que não existem no mercado. Então vale a pena pela experiência. É por isso que eu recomendo, apesar de tudo, pra qualquer um. E é por isso que, mano, apesar de não ter gostado do rumo da história, é um jogo do caralho, é um jogo que merece ser jogado pela campanha também. E mesmo que você ache que não vale 250 contas, espera uma promoção então, tá ligado? Sim. Olha, galera, depois da questão da história, né? Depois da questão da campanha, vamos falar então da gameplay. Que acho que é de longe a coisa que mais impactou em questão de qualidade. Galera, a gameplay desse jogo é absurda. Tipo, a gameplay do Last of Us 1 já era do caralho. Já é um dos melhores jogos do PlayStation 3. Um dos melhores jogos da última geração. Mas aqui, cara, eles melhoraram o que eles já tinham. Eles deram uma upada do jogo. Então assim, a gente tem algumas novas mecânicas. A gente tem uma evolução das mecânicas anteriores. Então, cara, a maneira que tudo tá presente aqui é muito foda. Se você jogou o primeiro jogo, você nem precisa de tutorial, você nem precisa de nada aparecendo na tela. Porque você vai se sentindo em casa. Tá tudo em casa. Então assim, não tem grandes mudanças drásticas. A gente tem uma evolução. Então a gente tem a volta do sistema de crafting, do sistema de você poder criar uma coisa com a sua mochila, né? De criar objetos. Você tem progressão de armas, que você pode melhorar suas armas. Você tem uma progressão de personagem, que você pode tomar pílulas, suplementos, pra poder ficar mais forte e adquirir novas maneiras de jogar. Novas maneiras de se movimentar, galera. Agora, por exemplo, uma novidade é que a KL deita no chão. Então ela pode deitar na grama, por exemplo, pra tomar cobertura. Ela pode deitar embaixo de um carro pra se esconder. Mas em compensação, apesar de você ter novas maneiras de se mexer no ambiente, os inimigos são bem mais espertos. Então assim, os inimigos vão olhar embaixo dos carros. Os inimigos vão olhar no meio do mato. Os inimigos vão olhar atrás de objetos. Eles vão olhar atrás de coberturas que você pode estar tomando. Os inimigos estão muito mais inteligentes. Inclusive, tem até, por exemplo, cachorros. Tem novos inimigos. Então, por exemplo, você vai jogar contra cachorros. E os cachorros que vão acompanhar alguns inimigos vão farejar você. Então você não pode simplesmente ficar parada. Porque uma hora o cachorro vai te farejar e vai chegar até onde você está. Inclusive, eu quero pedir desculpa a todo mundo da minha live, que eu matei muito cachorro e ficaram muito tristes comigo. Eu quero pedir desculpa. Não foi minha intenção. Às vezes foi ilegítima defesa. Sim. Mas realmente, Lai, eles colocaram uma exploração um pouco mais vertical também. Você sobe nos lugares. Você consegue usar coberturas debaixo de carros e tal. E eu não sei se você percebeu isso. Mas falando em IA, você sentiu que a IA do jogo é meio inconsistente também? Tipo, tem momentos que eles não escutam porra nenhuma e você consegue passar muito de boa. E tem momentos que você passa atrás do cara. Ou até mesmo do lado dele, ele nem vê. E tem horas que o cara está do outro lado do mundo e te avista e fodeu. É meio foda. Tem alguns momentos que realmente você sente que não é justo o que está acontecendo. Eu não sei se não tem um sistema de iluminação. Eu acho que... Não sei se está dentro do jogo. Mas deveria ter um sistema de iluminação. Se você está na sombra, o inimigo tem menos probabilidade de te ver. É, porque parece que tipo, se você está agachado, mas está no meio do aberto, no escuro, o cara vai te ver mesmo assim. Então, deu uma coisa meio desbalanceada. Inclusive, nas dificuldades maiores. Eu tinha zerado The Last of Us 1. Zerei a DLC do Left Behind do 1. E fui jogar o 2. E aí eu já estava como? Pilhadaço. Eu botei na dificuldade mais alta do jogo. Eu joguei o começo do jogo inteiro no modo Survivor. E galera, é um inferno na Terra, cara. É muito desbalanceada. Tipo, os inimigos são, sei lá, o Neo do Matrix. Eles têm um sentido aranha. Eles te veem da puta que pariu atrás da parede. Você não consegue agarrar ninguém por trás porque o cara ouve a sua respiração e já te detecta. Você não consegue ser stealth porque os caras vão na sua direção. Você nunca tem munição porque você pega, tipo, uma bala de um pente que o cara dropou no chão. Então, é foda, cara. Realmente está meio desbalanceada. Acho que eles poderiam dar uma melhorada em questão de detecção do inimigo. E apesar dessa questão, eu achei uma coisa muito legal que eles adicionaram. Que é, por exemplo, a questão das cordas. Eles adicionaram as cordas do Uncharted 4, né? Que você pode subir em diversos locais. Como você falou, é um jogo muito mais vertical. Você tem diversas opções a mais. Você pode, por exemplo, passar por paredes quebradas em pequenos buraquinhos na parede. Pequenas valas que você pode se espremer. E o mais legal de tudo é a nova exploração de mundo aberto. Diversas partes do jogo, o jogo basicamente vira um mundo aberto. Você tem um mapa que você pode se posicionar, que você pode se marcar para ir para tal local. Você libera novos locais de interesse. Então, eu achei muito interessante que tem partes do jogo que ele basicamente vira um mundo aberto de exploração. E eu achei muito interessante explorar diversos locais, cara. É uma coisa que eu gostaria de ver em mais jogos, assim, lineares. Tá ligado? Sessões tipo Metro Exodus. Quem jogou Metro Exodus vai ter essa mesma sensação. Você não jogou Gear 5, né? Não. Te recomendo, todas as partes do jogo são semi-aberto. Você tem missões primárias, secundárias, e você fica explorando. Ele virou um mundo semi-aberto idêntico. Idêntico ao que fizeram com The Last of Us aqui. Isso é uma coisa muito foda, cara. É uma coisa que a gente não vê rolando em muito jogo, né? É, então, tá acontecendo agora, né? Parece que entraram no consenso aí que agora jogo single player, linear, que era linear, agora vai ter uma micro exploração. É que perceberam que jogo mundo aberto vem demais também, né? Chama mais atenção. Tipo, o foda do mundo aberto é que normalmente é difícil você fazer uma puta de uma experiência cinemática, uma puta de uma campanha em um mundo aberto. Mas se você faz um pouco dos dois que nem estão fazendo aqui, fica do caralho. Então eu espero que mais jogos sejam que nem esse, tá ligado? Eu espero mais coisas assim. Olha, galera, ainda falando em algumas novidades, eu acho que vale a pena a gente falar dos aspectos técnicos. Galera, que gráfico absurdo. Eu acho que não é uma ostentação, acho que não é exagero falar que The Last of Us Part 2 tem os melhores gráficos da história dos videogames até hoje, tá ligado? Eu acho que os próximos jogos vão superar ele, claro, os próximos jogos do Playstation 5. Mas atualmente eu acho que The Last of Us 2 é o jogo mais bonito da história, velho. Puta que pariu. A gente tá falando de reflexo, a gente tá falando de física, a gente tá falando de água, a gente tá falando das animações, das feições, da maneira que tudo se comporta. Puta que pariu, mano. É um jogo absurdamente lindo, parece que é uma cinemática, parece que é um filme, nem parece que essa porra é um videogame, cara. Eu fiquei pasmo. É, eu também gostei bastante dos gráficos. Claro, tem outros jogos muito bons, mas esse aqui chama muita atenção, cara. A gente chegou no fim da geração aí e todo mundo ficou surpreso com o que tava na E3 e realmente chegou isso pra gente. E eu fiquei surpreso, fiquei surpreso, porque tem momentos que você chega, você olha tipo um gramado, você fala, nossa que gramado bonito, puta que pariu. Você olha tipo um visual assim todo destruído, você fala, cara, olha essa ambientação como tipo te deixa aflito. Principalmente dentro dos locais, é tudo com o mínimo dos detalhes assim feitos pra te deixar imersivo ao jogo. Nossa, é absurdo, cara, é absurdo. E as animações que você falou também, cara, no combate você sente o peso das coisas, quando você tá lutando, parece que você tá ali literalmente num filme, tá ligado? Tipo, nem no combate parece que você tá jogando um game, parece mesmo uma animação, parece que você tá numa cinemática mesmo, tá ligado? É uma coisa que se você não jogar, você não vai sentir. Por exemplo, em qualquer joguinho ever de mundo aberto hoje em dia que tem stealth, você chega por trás do cara, pega ele e aí você o quê? Você segura o pescoço dele e faz o cara desmaia depois de 3 segundos, né? Como em qualquer joguinho o stealth faz, não é? No The Last of Us, cara, não é assim. No The Last of Us, você pega o cara por trás, você sente que o cara tá lutando contra você, você começa a sufocar o cara, você vê que o cara tá lutando contra você, você vê a força, você vê a feição da Alice, você vê a feição do personagem, dá pra ver que ela tá fazendo força, dá pra ver que é violento. E sabe como eles fizeram isso? É tudo jogo de câmera, você vê as lutas, quando você esquiva, a câmera esquiva com você, ela inclina, quando você vai atacar, a câmera, ela é agressiva. Então, tipo, é tudo jogo de câmera e foi muito bem feito, né? Essa é a questão. É absurdo, absurdo. Cada vez que você atira em uma pessoa, você vê a reação dela, você vê o sangue, você vê, tipo, partes do corpo, cara, é nojento, é realista e é absurdo. Você vê o personagem agonizando no chão, mano. Nossa. Você dá um tiro de 12 num braço de um personagem, ele fica sem braço. Literalmente, ele fica sem braço e ele fica gritando, agonizando de dor, ele cai no chão, sangrando, sangue pra tudo quanto é lado. Cara, é agonizante, é maluquice e é do caralho. Uma coisa que eu achei mais foda, por exemplo, é como você falou, desviar. O jogo também tem uma novidade que você pode desviar de ataques, pode até desviar de flecha se você for foda. Então, cara, toda vez que você desvia, fica uma coisa tão natural, fica uma coisa tão bem feita. Não é que nem, tipo, videogames que normalmente tem isso, em que você dá uma desviada, mas você dá uma desviada triplo carpado pra trás, 30 metros de distância. Não, você desvia por... Realista. Realista pra caralho. Então, assim, mano, as animações desse jogo são absurdas, junto com o gráfico, junto com o som que ficou do caralho, os gritos, a agonia, o som do geral e a dublagem. Galera, o jogo tá totalmente em PT-BR e que dublagem fantástica, cara. Eu acho que eu não consegui pegar uma parte que ficou, tipo, mal dublada, que ficou meio esquisita. Mano, perfeita a questão da dublagem, realmente um filme essa porra. Sim, eu gostei do jogo em português também, achei muito bom. Inclusive, teve alguns momentos que tava desincronizado, mas... Mas, tem um porém. Eu acho que não era do jogo. Então, eu já tô dizendo aqui, deixando claro, porque a minha placa de captura, às vezes, ela desincroniza sozinha. Então, em algum momento, eu posso ter ouvido errado alguma coisa da minha placa, mas eu senti algumas vezes desincronizar. Então, se você não sentiu isso, provavelmente era problema meu. É, e falando em desincronizar, né, que é, em tese, um bug, o jogo também não teve bug nenhum, cara. Eu não experienciou um único bug nesse jogo inteiro, cara. Ah, eu dei uma zoada com alguns em live, cara. Eu... Teve um PC da Positivo lá, que parecia um isopor, velho. Tipo, eu chegava perto dele, ele pulava, velho. Inclusive, até, acho que cliparam, eu posso até mandar pro Waze botar na edição aí. Mas, é, eu encontrei alguns bugzinhos, mas foi coisa mínima, assim. Nada que, tipo, meu Deus, estragou a minha experiência. Porque, por exemplo, teve um jogo aí recente, não muito recente, mas Days Gone. Cara, eu não consegui terminar o jogo, porque a caverna, no final do jogo que você tinha que entrar, tava, tipo, bloqueada por um bug. E eu desinstalei o jogo e foda-se. Então, tipo assim, quando o bug não atrapalha a gameplay, é um bug que dá pra aceitar, né. Claro que não deveria estar ali. Mas não é algo que, tipo assim, mano, puta que pariu, paguei por um jogo que tá todo cagado, quebrado. Não, não é isso. Então, assim, pra um jogo desse tamanho, com, tipo, o quê? 30, 40 horas de gameplay, vale lembrar, né. O jogo é grande pra caralho, galera. Acho que a gente nem falou, mas o jogo é grande pra caralho. Eu demorei umas 25, 26 pra zerar. O jogo grande pra caralho tem pouquíssimos bugs. Realmente, pouquíssimos bugs muito bem feitos nesse aspecto. E, assim, já que a gente tá falando de tempo e tamanho do jogo, vamos falar do conteúdo? O primeiro jogo tinha o modo campanha e teve o modo multiplayer, que você jogava com facções. Esse jogo, galera, The Last of Us 2, não tem multiplayer. A Night Dog falou que iria focar apenas no modo campanha, apenas fazer um modo campanha, uma experiência grande. E, realmente, de fato, é. O jogo tem muito tempo de campanha. É claro, eu demorei mais pra eu estar jogando no Survivor? Demorei mais. Demorei umas 40, 45 horas pra zerar o jogo. Mas, mesmo quem zerou no normal, mesmo quem deu uma desangada e zerou no fácil, brincadeiras à parte, o jogo é grande e tem muito conteúdo. E eu te pergunto, White, o jogo sem multiplayer, apenas com o modo campanha, você acha que ele vale 250 reais? Você acha que ele vale a proposta? Porque, na boa, eu achei que é tão grande, é tanta coisa pra explorar, pra ver, pra fazer, que eu acho que vale. O conteúdo, pelo menos, vale o valor que eles estão pedindo. Pô, cara, depois do Resident Evil 3, que foi 5 horas de duração pro 250, é óbvio, né? Porra, olha a pergunta que você faz. É a pergunta mais idiota que você fez pra mim hoje, cara. Ai, caralho. Mas, olha, galera, é um jogo grande, é um jogo divisor, é um jogo foda, é um jogo bem complicado de fazer uma análise. Mas, olha, conforme a gente vai chegando no final, a gente vai dar o nosso veredito final do jogo, acho que daria o quê, White? Mais indicações finais pra finalizar o vídeo e dar a nossa análise? Né, pra nossa nata? Quem se indica esse jogo? Ah, eu indico pra qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira ter uma experiência single player cinemática. Já lembrando aí que, se você jogar, provavelmente você vai chegar no fim, você vai ter uma opinião muito, muito, talvez 880, ou você vai odiar. Mas, se você não quer arriscar, se você acha que não vale arriscar, se você, tipo, não jogou o primeiro jogo, eu recomendo que você jogue o primeiro jogo. Porque, assim, o primeiro jogo é mais redondo do que esse, em questão de história barra gameplay. Esse aqui, pra mim, é gameplay barra história ruim, tá ligado? É tipo isso. Então, pega numa promoção se você não quer arriscar, mas se você é fã, se você jogou o primeiro jogo, eu, mesmo que você escute muita gente falando que a história é ruim, eu recomendo que você jogue. Porque se você jogou o primeiro, você tem que saber o que acontece no segundo. Você precisa saber. E, olha, eu acho que é a mesma coisa. Indico claramente pros fãs do primeiro jogo. Se você tava na hype, galera, pode confiar. Ele entrega a hype mesmo, ele entrega toda a qualidade, ele entrega um puta de um conteúdo. Tem muita coisa pra fazer. Recomendo pra galera que curte um game de história grande. Recomendo pra galera que é fã desses jogos de sobrevivência. Se você deixar esse jogo no modo survival, cara, vai ser um puta de um desafio pra você. Se você gosta de um jogo, assim, de sobrevivência, sabe, um pouco mais difícil, você vai se divertir. Eu acho que tem conteúdo pra caralho. E, na real, agora que a gente já fez as nossas indicações, vamos pro nosso veredito, cara. Vamos lá, finaliza aí, Wyatt. O que você tem a dizer? Qual que é as suas considerações finais? Resuma o jogo, em geral, na sua opinião. E dê uma nota pra finalizar The Last of Us Part 2. Ok. Eu já vou começar dando a nota. Vou fazer diferente. Bom, vamos lá. A minha nota é puramente baseada na gameplay do jogo e aspectos técnicos. Tá? É puramente isso. Porque eu sou obrigado a analisar um jogo. Eu sou obrigado a analisar um jogo. E eu sou obrigado a colocar a minha opinião nele. Porque eu joguei o jogo. Entendeu? E a minha experiência nesse jogo não foi um 10, infelizmente. Eu queria que fosse. Então, se eu fosse dar uma nota só pela gameplay, eu daria 10. Só que eu não posso. Então, a minha nota vai ser 9. Porque eu não gostei da história do jogo. É basicamente isso. Pra mim, a história do jogo fez com que The Last of Us Part 2 não fosse mais, pra mim, por exemplo, o GOT. Sabe? Tinha muito potencial. Ainda tem potencial de ganhar muitas coisas. Tipo, melhor gráfico. Melhor trilha sonora. Melhor grama. Melhor areia. Melhor qualquer coisa. Em questão técnica, esse jogo pode ser o melhor em qualquer coisa. Mas a história cagou pra caralho. Fudeu demais. Então, eu dou 9 pro jogo porque a história eu não gostei. É isso. Esse é o meu resumo. E eu concordo com Light, galera. Eu realmente também não gostei do final. Eu não gostei de muita coisa da história. Mas como eu falei. Eu acho que a história tem tantas, tantas experiências absurdas de únicas. Tantas experiências que você nunca vai ter na sua vida. Tantas experiências que apenas a ousadia da Naughty Dog nesse jogo específico teve. Que eu não consigo, tipo, simplesmente abaixar a nota do jogo por causa disso. Porque honestamente, em todos os aspectos, The Last of Us Part 2 é perfeito. Visualmente, animações, a maneira que é tratada a história, a progressão do jogo. Cara, tudo nesse jogo é perfeito. O que não é perfeito nesse jogo? A história, a campanha, a maneira que as coisas se desenrolam e o final da história. Eu odiei, mas eu não me sinto justo. Não sinto pra mim que é correto, na minha opinião, eu tirar pontos de um jogo porque eu não gostei do final. Eu acho, inclusive, que a maioria assombrosa das pessoas vai odiar o final de The Last of Us. Que nem eu odiei. Mas, ainda assim, eu dou total mérito pela qualidade absurda desse jogo. Pelo conteúdo que tem aqui. E pelas experiências diferentes que eu tive. Então, eu diria que, no geral, The Last of Us, pelo menos pra mim, é um jogo 10 de 10. Com certeza, é o ápice do Playstation 4. É o ápice gráfico. É o ápice de qualidade. É o ápice da Naughty Dog em questão de fazer uma campanha. Mas, como eu falei, em questão de história, o final é decepcionante pra caralho. Acho que não tem como fazer pior do que o que aconteceu aqui. Teria feito tudo diferente se eu pudesse. Mas eu quero ser justo e analisar o jogo pelo que ele é. E por isso que eu recomendaria e por isso que eu diria que ele é um puta de um jogaço. Mesmo com essa campanha que teve um final muito, muito merda. De qualquer maneira, galera. Como eu falei, é um jogo bem divisor de opiniões. Como o White falou, é 8 ou 80. Por isso eu pergunto pra vocês. Vocês jogaram The Last of Us 2? Qual que é a sua opinião em relação ao jogo? Você tá hypado? Você tá decepcionado? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre as suas opiniões do mais recente lançamento do Playstation. Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Tchau.